Renata Varandas continua porque tem mais apuração sobre esse aval do PT em relação ao Hugo Mota, Renata. Yuri, eu tô rindo aqui porque o Pedro fez uma listinha e eu fiz também a mesma listinha do Hugo Mota, justamente conversando com as pessoas e dizendo que ele tem um histórico de oposição à esquerda, que ele votou a favor do impeachment contra a Dilma e levantou bandeira, isso que o Pedro falou, muito ligado ao Cunha, fez aliança ao Temer, então, ou seja, ele tem todo esse histórico. E aí, claro, né, diante de tudo isso, o que o presidente Lula fez? Foi lá e ligou para a presidente do partido, Glaise Hoffman, essa é uma apuração, inclusive, do nosso Daniel Richtner e do Gustavo Uribe, ligou para a Glaise Hoffman para poder perguntar para ela o que ela achava de fato, se ele ia ter, se tinha consistência aí essa candidatura, essa troca, né, de Marcos Pereira para o Hugo Mota. E a Glaise disse que sim, que o PT iria com o Hugo Mota. Claro, de novo, mais uma vez, o que eu costumo dizer é que não existe unidade dentro do PT, não dá para a gente dizer que o PT está todo feliz com essa indicação. Não, não existe isso, mas, de qualquer maneira, tem o aval, a Glaise conversou com o presidente Lula e disse que sim, que seria um bom caminho, mesmo com todo esse histórico do Hugo Mota. E, claro, você tem um candidato forte, você tem também um Arthur Lira feliz, ainda tem isso, porque o grande medo, de fato, é um Arthur Lira virar o que virou, por exemplo, o Rodrigo Maia, que já não tinha mais nenhum tipo de interferência. Se o Arthur Lira consegue emplacar aí o Hugo Mota, ele continua tendo interferência. Você tem uma mesa diretora muito forte, né, você tem presença em comissão, que também é muito importante, então, todo mundo trabalhando nesse sentido.